Senhora deputada, presidente Janaina Pascoal, senhores deputados, assessores, funcionários aqui presentes, aos policiais militares aqui presentes, a Cabo Ana, o Cabo Júlio aqui presente, representam a nossa assessoria policial militar. Há cinco pessoas presentes aqui, sendo que cinco são dois assessores, né? Então, a nossa audiência está fraca hoje. Tem o Volpato lá, que é meu assessor, o sargento Volpato e o assessor do Gil. Prazer em tê-los aqui. Obrigado por reforçarem a nossa audiência aqui. A todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu quero começar o meu discurso hoje saudando também a deputada Talita Oliveira, que nos visita hoje. Muito obrigado pela presença da senhora. É um prazer recebê-la aqui. Tenho certeza que muito nos engrandece. Quero saudar as cidades aniversariantes. Pra quem não sabe, o pequeno expediente, deputado. O tema é livre, né? Cada deputado fala o tema que quiser falar, sobre o assunto que quiser falar. Nós começamos sempre o nosso discurso aqui falando dos municípios aniversariantes aqui no estado de São Paulo. Então, hoje nós temos cinco municípios aniversariando. São os municípios de São Bento do Sapucaí, Santa Gertrudes, Taquaritinga, Taquarituba e a querida cidade de São Roque, aqui próximo a nós. São Roque, próximo a Mairin, que é um lugar muito querido, muitos amigos naquela região. Então, parabéns a todos, cidadãos, amigos e amigas das queridas cinco cidades que aniversariam hoje também. Hoje é dia 16 de agosto. Talvez os mais jovens não se lembrem, mas é uma data que marcou muito em quem gosta muito de música internacional. Hoje, há 32 anos atrás, exato, 42 anos, morria o senhor Elvis Presley, o rei do rock. E eu faço questão de lembrar, porque eu sou fã dele, lembro daquele dia, em 1977, como se fosse hoje. Então, é uma perda que o mundo teve, que muito alegrava as pessoas que gostam de música, que curtem música. Eu sou músico, tenho um grande carinho pela figura do Elvis Presley. E hoje é bom nós aqui trazermos a lembrança. O falecimento deles ocorrido há 42 anos atrás, exatamente quando ele tinha 42 anos de idade. Então, infelizmente, já nos deixou há muito tempo. Também quero dar ciência à casa, que ontem eu estive junto com assessores lá na Vila Nova Cachoeirinha, no evento presidido pelo nosso amigo vereador Claudinho de Souza. Fez um evento em homenagem aos 86 anos, não é, Davi? 86 anos da Vila Nova Cachoeirinha. Estivemos lá prestigiando. Vários cidadãos foram homenageados. Então, um abraço à querida Zona Norte de São Paulo. Hoje, especificamente, à Vila Nova Cachoeirinha, que ontem teve esse evento comemorando os 86 anos daquele bairro tão importante na cidade de São Paulo. Falando em segurança pública. Nessa semana, novamente, nós tivemos a Operação Rodovia Mais Segura, onde foram empregados quase 20 mil policiais, especificamente 19.980, 8.853 viaturas. Veja o que número assustador de viaturas. 8.853, 11 aeronaves. Foram abordadas 31.598 pessoas. Nós temos inúmeras cidades no estado de São Paulo que não tem esse número de munícipes. Só na operação foram abordadas 31.599, quase 32 mil pessoas. Foram presas 184 pessoas. Foram apreendidos 13 menores e recapturados presos foragidos, 110 presos foragidos. Apreendido 12 quilos de drogas, 21 armas. Enfim, mais uma operação que a Polícia Militar realiza nas nossas rodovias. Parabéns à nossa Polícia Militar, ao Coronel Salles, comandante da Polícia Militar. Também recebi aqui um ofício do querido amigo Eduardo Becker, presidente do sindicato dos peritos criminais do estado de São Paulo, nos agradecendo por algumas propostas que nós temos feito ao governador, ao secretário de Segurança Pública, em nome da Polícia Técnico-Científica. Todos sabem, eu tenho aqui a PEC 03-2019, inclusive os deputados aqui assinaram, salvo acho que até a deputada Janaína assinou também essa PEC, onde nós estamos aí colocando a Polícia Técnico-Científica na nossa Constituição Estadual. Para quem não sabe, a Polícia Técnico-Científica não consta na Constituição Estadual. Consta a Polícia Militar e a Polícia Civil. Hoje a Polícia Técnico-Científica é uma corporação fora da Polícia Civil, ela não pertence mais à Polícia Civil. Portanto, ela tem que constar na Constituição de Estado, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica. É um reconhecimento que nós devemos dar a esses homens e mulheres que prestam um serviço de suma importância para a ilucidação dos crimes, para a nossa segurança pública. E eu também fiz uma indicação ao senhor governador e ao senhor secretário de Segurança Pública, porque nós temos o secretário executivo de Polícia Militar, o secretário executivo de Polícia Civil e não temos um secretário executivo da Polícia Técnico-Científica. É um absurdo. Por que não? A polícia, para efeito de Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Técnico-Científica ainda está subordinada à Polícia Civil. Tanto que quem deu parecer negativo a essa indicação, com uma pessoa que eu tenho grande respeito, o doutor Yussef Abushain, foi o secretário executivo da Polícia Civil. Isso não compete a ele. Eu até agora não entendi. Então eu quero aqui que as minhas palavras sejam encaminhadas ao senhor secretário de Segurança Pública, ao general Campos, pedindo para que reavalie a criação do cargo de secretário executivo da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo. A Polícia Técnico-Científica não é subordinada à Polícia Civil. Portanto, eles têm que ter um secretário executivo. E que tal medida não deve ser avaliada pelo doutor Yussef. Ele não é o secretário de Segurança Pública. E a Polícia Técnico-Científica não é subordinada a ele. Então, por favor, que seja reavaliado essa situação. Só para fechar, senhora presidente, infelizmente eu não consegui o nome ainda, viu, Davi? Estou tentando levantar o nome de um policial militar que foi morto ontem em São José dos Campos, um policial militar aposentado. Ele foi encontrado dentro de um carro com um tiro na cabeça. Foi socorrido pelo resgate, mas morreu ao chegar ao Hospital Municipal de São José. Tão logo eu levante o nome desse policial militar, eu traria aqui, porque infelizmente é mais uma vítima da violência no Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhora presidente. Imagina, eu solicito que as palavras...